Aplauda mais forte ao Senhor, você que pode Bota a força nessa mão aí, aplaude a Ele com vontade, com vontade, com vontade Oh, aleluia Oh, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia Saúdo a todos com a santa paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão contentes com o Senhor? Diga graças a Deus Quantos acreditam em uma pesca maravilhosa? Diga aleluia Pegue a tua Bíblia comigo por gentileza Pegue a tua Bíblia comigo por gentileza E abre a tua Bíblia comigo no Evangelho de João Evangelho de João, capítulo de número 4 Poderoso, fiel e eterno É o nome daquele que reina e sempre reinará sobre as nossas vidas Para mim é uma honra poder retornar a essa casa Acredito demais na visão que Deus deu para o pastor Marcelo Para a pastora Vejo que eles entenderam não somente o objetivo Mas acredito que eles entenderam também a missão e o legado Enquanto eu e você não entendermos a vocação, a missão e o legado Fica difícil Você entendeu qual é a tua vocação? Sabe o que significa vocação? Uma chamada obrigatória É quando você recebe um convite de Deus para fazer uma coisa E você não tem a opção de dizer não Vocação É a chamada obrigatória O Senhor não te dá a opção de dizer não quero Isso é vocação Pregar para mim é uma vocação Eu não tive a opção de dizer não É uma chamada obrigatória Quando você entende a sua vocação Você entende para quem você está fazendo Quem te chamou E o que você tem não é para agradar todo mundo O importante de reconhecer a sua vocação Em primeiro lugar, você sabe quem te chamou Em segundo lugar, você sabe para quem você está fazendo Em terceiro lugar Você entende que você não vai agradar todo mundo Você compreende que tem gente que não gosta da gente E nunca vai gostar Não gostou Não tira xerox Aí você compreende a tua missão O que é a missão? É a rota que você vai ter que traçar Não adianta você entender a sua vocação E não processar a sua missão Existe uma rota Existe uma Tem gente hoje que precisa recalcular a Porque você desviou Quando eu entendo a minha missão Quando eu compreendo a rota Que vai ter ladeiras Vai ter montes Vai ter vales Mas em todas as coisas Seremos mais que Senhor Aí depois você entende o legado Legado não é herança 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 Eu morro e deixo para você Legado Eu morro e deixo algo em você Legado é quando você deixa algo dentro da pessoa Não para a pessoa Mas dentro da pessoa Se você morrer hoje O que você deixa dentro das pessoas? João 4 João capítulo de número 4 Quem encontrou Diga Eu amo a Bíblia Quem não encontrou Diga Eu também Quero ler com os irmãos Apenas um versículo Que é o verso de número 30 Verso de número 30 Que diz assim Saíram Pois da cidade Foram ter com ele Saíram Pois da cidade Foram ter com Foram ter com Podem se assentar Eu disse isso porque Compreendo em você amigo Na pastora Que vocês entenderam A vocação A missão E o legado Deus abençoe Mas precisava vir Tão elegante assim Falei para ele Sacanagem Você me quebra Desse jeito Se eu orar 21 dias No monte Deus me dá A meia Porque o diabo Tentou me envergonhar Hoje na meia Ah Não adianta Quem sabe se vestir Sabe Quem não sabe Não adianta Aceita a humilhação Olha para quem está perto De você Diga assim Hoje Deus fala com você Normalmente Normalmente Domingo Eu estou na minha igreja Que pastor Dificilmente Sai da igreja No domingo Mas Eu estive ministrando Aqui No aniversário De um ano Na igreja De um amigo meu Hoje de manhã E Pastor Marcelo Sempre quando eu passo Por Guarulhos Eu faço Qualquer coisa Para revê-lo E fiz amizade Com muitos jovens Aqui depois do Peniel Foi forte Os jovens Conversam comigo Até o dia de hoje Aleluia Tem uns que eu acho Que me bloqueou Porque caiu O meu número De seguidores Deixa eu só dizer Uma coisa Para os irmãos Eu estou muito alegre De estar aqui E realmente Já senti Deus na casa Também Diga para quem Está perto de você Você não sai Como você Entrou Todas as vezes Que eu venho Para cá Todas as vezes Que eu venho Para cá Eu Eu Dificilmente Trago os meus Materiais Hoje eu trouxe Por dois motivos Primeiro Porque muita gente Pede Segundo Porque eu voltei Trabalhar Com os projetos Missionários E agora estou Envolvido Com o projeto No sertão De Alagoas É top Eu sei que você Conhece os trabalhos Lá E eu estou Em parceria Com um grupo De missões Fazendo um trabalho Lá em Canapi Já foi para lá? Canapi E aí Quem vai Para o sertão De Alagoas Não consegue Entender Que existe Ainda Tudo aquilo No Brasil Né Então Quem já foi Para o sertão Dificilmente Voltou Do mesmo jeito Que foi Eu havia Feito um trabalho No extremo sul Do sertão Do Piauí 900 quilômetros De Teresina Em 2018 Quando o sertão Enfrentou a maior seca E estava morrendo 27 crianças Por mês De sede Essas crianças Não entravam Na taxa De mortalidade Porque eram Crianças Que não tinham Certidão De nascimento E foi morrendo E as mães Enterravam Os filhos No quintal Da casa Eu estive Participando Do projeto Em 2018 Só que Eu não tinha Ideia Que tinha Também Um sertão Em Alagoas E tem Não tem Amigo Tu tem Parente Lá em Alagoas Né? É Fiquei sabendo Dei uma andada Por lá Aí encontrei Uma obreira Ela disse Tu prega Na igreja Do meu tio Eu falei Eu? Ela falou É Tu prega Na igreja Do meu tio Eu falei Que igreja Trazendo o Cristo Eu falei Não Você está mentindo Aquele obreira É teu tio Obreira Onze E eu louvo E exalto A senhora Porque eu estou Tendo a oportunidade De fazer um trabalho Lá naquele Sertão Estou encantado Estou Estou assim Muito feliz E é claro E é claro Que quem ama Missões E não pode ir Ajuda quem vai Não pode plantar Dá semente Para quem planta Então eu trouxe Não somente Os meus seminários Gravados Mas eu trouxe As camisetas Tem essa camiseta Aqui que é Mantuflai Mantuflai Virou um bordão Mas mantuflai Na verdade Foi a palavra De ordem Que ficou No meu coração Depois que Deus Usou um profeta Para falar comigo Há um tempo E conforme ele Dava um intervalo Na profecia Um irmãozinho Cheio do Espírito Santo Lá no fundo da igreja Gritava Mantuflai Esse irmãozinho Tão ligeiro Que ele esperava O profeta respirar Para ele soltar O mantuflai Para não atrapalhar A profecia E se eu estou Recebendo profecia E tem alguém Atrapalhando Eu cato demais O que é de mais pesado E taco na pessoa Já uma coisa agressiva Que você quer ouvir Toda a profecia E aí ele gritava Esse mantuflai Eu decorei mais O mantuflai Do que realmente O que foi entregado Para mim na profecia Mas enfim Depois toda vez Que aconteceu alguma coisa Boa na minha vida Eu gritava Mantuflai E aí o povo fala Mantuflai Não tem o que explicar também E aí outra camiseta Que eu trouxe O mundo espiritual Não age O mundo espiritual Reage Eu viajei Não somente o Brasil Mas alguns países Dando seminário De batalha espiritual Falando sobre Fechamento de portal Corte de conexão Quebra de vínculo Queima de ponto de contato Mapeamento profético Espíritos familiares Espíritos residenciais Demônios territoriais Ou seja Quem acredita no mundo espiritual Com certeza procura Na igreja O ministério de intercessão E o ministério de intercessão Não é aquela galera Que ora Porque orar Não é interceder Não é interceder Mas interceder É orar Qual a diferença de orar E interceder Quem ora Com Deus tem comunhão Quem intercede Com Deus tem intimidade A Bíblia diz que Deus Revela os segredos Não para quem ora Mas para quem intercede Porque quem intercede Tem a capacidade De trocar de lugar Com o adotado Acionar e alcançar Camadas de governo E abrir batalhas espirituais Contra principados Potestades E regiões de maldade Então quem é Da intercessão Entende O valor Dessa frase Você pode presentear Alguém que é da intercessão Ou você mesmo Ter acesso Fecha os teus olhos Faz uma oração Senhor Usa Quem está do meu lado Para dar uma Para mim de presente Agua vigia Dá uma olhada Para quem está do teu lado Vê se ele ouviu a oração Disfarça Disfarça Que é visitante A pessoa vai ficar Chega Deixa agora Deus usar Conforme ele quiser Na palavra Diga comigo Eu creio Na lei Do plantio Amém Quem planta Acolhe não somente 40, 60, 80 Mas 100 vezes mais Se você puder Abençoar meu ministério Eu vou ficar muito contente Não somente Pelo privilégio Mas pela oportunidade De ter alguém Que acredita No que Deus colocou Nas minhas mãos Mas essa campanha A pesca Maravi Foram duas pescas maravilhosas Lucas 5 E João 20 Uma pesca maravilhosa Aconteceu em águas rasas A segunda pesca maravilhosa Aconteceu em águas profundas Na verdade a primeira Em águas profundas A segunda Em águas rasas E nas duas pescas maravilhosas Quem eu vejo Pedro Conhecido na Bíblia Também como Simão Conhecido na Bíblia Também como Cefas Conhecido na Bíblia Também como filho de Barjonas Ou seja Pedro viveu a experiência de duas pescas maravilhosas De duas pescas E essas duas pescas Era Jesus querendo ensinar a ele apenas uma coisa Pergunta pra mim O que? Que a dor de Qualquer coisa Que Deus fizer na tua vida É porque existe um propósito Deus não faz nada sem Tudo que Deus fizer Vai ter um Propósito Diga comigo Eu creio E o propósito da pesca maravilhosa Não era que Pedro Tivesse uma rede de restaurante Japonês A pesca maravilhosa Não foi para enriquecer a companhia de pesca De Pedro A pesca maravilhosa foi pra que ele entendesse Que dava pra ele viver aquilo com almas Através de um evangelismo forte Depois que passar toda essa pandemia Que tipo de igreja vai permanecer com as portas abertas? Depois que passar todo esse caos Que tipo de igreja você se tornará? Não, a pergunta é Você sente orgulho da pessoa que você se tornou nessa pandemia? Porque você que disse que não tinha tempo pra servir a Deus Olha quanto tempo você teve Você que disse que não lia a Bíblia Não fazia curso Porque não tinha tempo Olha quanto tempo você teve Eu tenho certeza que você conseguiu ler pelo menos o Novo Testamento Nessa pandemia, né? No mínimo Mateus Marcos Lucas e João, né? Porque quem não leu os quatro evangelhos Nem conhece Jesus Porque Jesus está ali Aguenta algumas pessoas dizer Que são cristãos Se não leu o Novo Testamento Olha pra quem está perto de você Diga assim Conheça E prossiga Em conhecer a Deus O tipo de igreja que vai permanecer depois dessa pandemia Eu disse depois desta É a igreja que está disposta a lançar a rede E entender Que nós teremos que ganhar o dobro de almas Porque o mundo está doente Porque o esgoto subiu Tudo aquilo que o povo estava usando a igreja Pra abafar, pra esconder Subiu Apareceu E as pessoas não estão mais envergonhadas Elas estão postando as coisas erradas que estão fazendo E se nós não estivermos de braços Para receber essa galera Em que momento podemos bater no peito e dizer Que amamos a Jesus Olha pra quem está perto de você Diga assim Depois dessa pandemia R Pelo excesso de amor Mas não R Pela falta dele Se for pra mim errar Eu quero errar Eu quero errar por amar você muito E não por amar você de menos E quem ama irmão Quem ama Em primeiro lugar demonstra Quem ama Reconhece as suas falhas Quem ama Dá o braço a torcer Diga comigo Me ensina Senhor A amar O meu irmão E em que momento Eu posso dizer pra você Que João 4 Tem a ver com Pesca maravilhosa Eu vou dizer pra você Jesus entendeu Que não dava Pra fazer um trabalho De pesca De almas Sozinho Pastor Marcelo E a pastora Tânia Já entenderam Que eles não vão conseguir Fazer esse trabalho Sozinho Fazer esse trabalho Jesus compreendeu Que pra fazer um trabalho De pesca de almas De pesca de Ele precisaria A princípio De doze Do lado dele Quantos? Quantos? Aí ele foi procurar Os doze Na congregação cristã Não Porque já tinha A Deus e amor Não Na presbiteriana Não Jesus foi para a aldeia De Bethsaida Foi Na Galileia E ali Ele começou a ver A galera Trabalhando na pesca Trabalhando na E quem já foi Em uma companhia De pesca Quem já Teve lado a lado Com o pescador Eu fui para os ribeirinhos De Macapá Amapá E Pará do Belém Você sabia que existe 40 mil ribeirinhos No Brasil E 10 mil ribeirinhos Nunca ouviram falar De Jesus Fiz um trabalho Em afuar Bailique E Buritizal Ou seja Seis horas de barco Quase dez horas De canoa Pra você chegar Nas palafitas E poder pregar O evangelho E ali Tudo que eles têm Eu disse que tudo que eles É da pesca É dar E todas as vezes Que o pai de família Entra no barco Pra ir Pra Ele se despede Da família Como se fosse A última vez Que ele está vendo Sabe por quê? Porque os braços Do rio Amazonas É traiçoeiro E o pescador Quando sai pra Ele nunca sabe Se vai Se você tiver a oportunidade De sentar Do lado De um pescador brasileiro Dos ribeirinhos De Amapá Macapá E Pará de Belém Você vai crescer Em todas as áreas Da tua vida Porque se tem uma coisa Que o pescador Carrega dentro dele Pergunta pra mim O que é? Respeito Conversar com um pescador É você ter a certeza De que ele vai te respeitar E em segundo lugar Humildade Eu disse E sabe o que é humildade? É quando você consegue Olhar pra uma pessoa E enxergar nela O valor Quando você consegue Enxergar o valor De quem tem o microfone De quem não tem o microfone De quem roda no manto De quem limpa a igreja De quem faz as coxinhas Na cantina Quando você consegue Enxergar em cada um Seu valor Em cada um seu Duas coisas Que me chamam a atenção Em um pescador E Jesus começou A chamar pescadores Começou a chamar Chamou André Depois chamou Através de André Pedro Seu irmão Depois chamou Tiago Depois chamou João Depois chamou Filipe Depois chamou Bartolomeu Depois chamou Mateus Depois chamou Tomé Depois chamou Tiago Não agora irmão de João Filho de Zebedeu Mas Tiago Menor O primeiro bispo De Jerusalém Filho de Alfeu Depois chamou Judas Tadeu Depois chamou Simão O Zelote Conhecido também Como Cananeu E depois chamou Judas Iscariote Que era cheio de demônio Jesus deixou Jesus deixou claro E depois chamou Judas Iscariote Que era cheio de demônio Jesus deixou claro Que ele precisava De doze Que ele precisava De Doze E aí se você for Estudar A história Dos Você vai ver Que Jesus Não tinha muito Critério Para escolher Quem andava Do lado dele Diga comigo Por que Jesus Era E ainda é Acessível Pedro era falastrão Era impetuoso Era teimoso Era ignorante Segundo os psicólogos Ele era sanguíneo Sem papa na língua Sem filtro Pode vir Pedro Segundo a palavra Tomé Era incrédulo Qualquer coisa Ele desconfiava Duvidava de tudo O Senhor disse Pode vir Tomé Segundo a palavra Mateus O publicano E quando ele vai falar dele Ele diz O publicano Por que? Porque era o discípulo Mais impopular Quando agendava Felipe Para pregar na igreja Quando agendava Tiago Filho de Alfeu Quando agendava Simão Zelote Todo mundo ia Quando era a vez De Mateus pregar A igreja ficava vazia Por que? Porque ele era enganoso Ele era ladrão Esse era o passado dele E Jesus disse Pode vir Mateus Lembra de Bartolomeu? Quando Felipe disse assim Para Bartolomeu Conhecido como Natanael Eu preciso te apresentar Jesus Bartolomeu disse assim Mas de onde ele é? Da zona sul? Não Ele é de Nazaré Não confio na galera de Nazaré Porque lá Não tem gente boa Preconceituoso Mas Felipe arrumou um jeito De apresentar ele para Jesus E quando ele conheceu Jesus Se apaixonou na hora E entregou a vida Você já lidou com gente preconceituosa? Que não gosta de negro Que não gosta de nordestino Que não gosta de nortista Que não gosta de gordo Que não gosta de gay Que não gosta de lésbica Você já O pré conceito O pré É um câncer na igreja Porque você fica como um príncipe Da sinagoga Dizendo quem entra e quem não entra Quem pode ou não ir para o céu E a igreja não foi chamada Para ser tribunal A igreja foi chamada Para ser hospital A Bíblia diz que Jesus Disse assim ó Eu vim Para os Para os Hashtag Somos todos doentes Diga para quem está do teu lado Somos todos doentes Então para de agir Como curado Porque Jesus não veio Para ser curada Jesus veio para aquele Que entende que é doente Emocionalmente Psicologicamente Emocionalmente Sentimentalmente Ministerialmente Mas o Senhor manda eu te dizer O bálsamo das rampas de Gileade Está correndo aqui essa noite E eu tenho para você cura Eu tenho para você cura Eu tenho para você cura Diz o Senhor Diga comigo Eu creio Jesus então chama Doze Eu disse que ele chama Doze Ele chama doze Porque ele precisava de doze Ou os doze precisava dele As duas coisas Vocês precisam desse pastor E dessa pastora Assim como essa pastora E esse pastor Precisam de vocês Ninguém é grande sozinho Ninguém vence sozinho E se você venceu sozinho Você não venceu Porque você pode só chamar O que você tem de vitória Se Deus te der a oportunidade De compartilhar com alguém Diga comigo Me ensina Senhor Jesus tinha doze Jesus tinha Jesus olha para os doze E diz assim Agora nós iremos fazer um evangelismo Uma pesca maravilhosa Mas para chegar na cidade Que eu quero Para chegar na cidade Que eu quero Vamos passar por Samaria A hora que Jesus diz Vamos passar por Todos os discípulos Torcem a cara Pergunta para mim Por quê? Porque samaritano Bloqueava Judeu E judeu Bloqueava samaritano Eles não batiam de frente Toda vez que um judeu Passava perto de um samaritano Ele fazia assim ó Cuspia no chão Como forma de dizer para o samaritano Você é maldito Eu vi um teólogo dizendo Que todos os dias de manhã Os judeus se levantavam À seis horas Só para amaldiçoar Samaria Pergunta para mim Por quê? Porque antigamente Samaria Ela era habitada Só por judeus Só por Um judeu Casava com uma judia E tinha Um judeuzinho Mas Samaria Foi invadida E passou Por uma guerra Passou por uma E aí morreu Muitos judeus E ela foi Invadida Pelo povo do reino norte Presta atenção nessa parte Ela foi invadida Pelo povo do reino Aí os homens Do reino norte Olhou para as mulheres Judias E disse Hum Hum Gatinha Que as judias São muito bonitas Os judeus Também E aí as mulheres Do reino norte Olhou para os judeus E disse Hum Gatinho E eles começaram Um lance Ficar Crush Chipar Inheco Moco No voco No buco E as crianças Começaram a nascer Que a carinha Taiada faz filho É sem precedente E aí as crianças Na hora que começaram a nascer As crianças não nasciam Com o sangue 100% judeu Tinha sangue judeu Mas tinha sangue Do povo do reino norte Eles eram considerados Em Jerusalém Como os Mestiços No teu corpo Só tem sangue De nordestino Se puxar a sua Genealogia Porque no Brasil É muito difícil A gente ter no nosso corpo Só um sangue Você vai puxar Aí você fala Ai na minha família Tem espanhol Tem italiano Tem alemão Índio A gente chega Tem índio Às vezes você percebe Que você não tem Nenhuma árvore genealógica É uma parreira de bucha Teve até um comercial Na TV Feito pelos artistas Somos todos Viralatas Por quê? Porque você vai puxar O nosso dióxido De ribonocleico Vai puxar a molécula No núcleo De cada célula Você vai entender Que nós temos Uma mistura Genética Muito grande Sim ou não? Então nós Na época Seríamos Os samaritanos E aí Os samaritanos Pelos judeus Eram reconhecidos Como mestiços Eu disse como? Judeu odiava Samaritano Samaritano odiava Judeu E eles tinham Uma concepção De servir a Deus Olha pra mim aqui Eles tinham Uma concepção De servir a Diferente Sabe como O judeu Tratava o samaritano Como se ele fosse Espírita Kardecista Umbandista Do candomblé Quando Jesus disse Vamos passar Pela cidade De Os doze Detestou Mas alguém Disse não Pra Jesus Vai trouxa Fala não Pra Jesus Uma coisa É você Não gostar Do que Jesus Deu pra você fazer Outra coisa É você ter Coragem De dizer não Diz Às vezes Deus dá Cada coisa Na nossa mão A gente não gosta A gente faz Depois no final Ele ainda faz A gente dizer Que foi legal Olha pra quem Tá perto de você Diga assim Cada não Que você tem vontade De dizer pra Deus É uma confirmação Do que você Vai ter que fazer Ninguém Aqui ó Ninguém gostou Ninguém Tava entendendo Por que Jesus Sendo judeu Também queria Passar por Samaria Pra cortar caminho Mas foram Foram Eu disse que eles Foram Aí eu vejo Pedro dizendo Pra André Será que ele vai Fazer a gente Evangelizar em Samaria Ganhar aquele povo Pra Jesus Por isso que Jonas Disse não Quando Deus Mandou ele Pra Nínive Segundo os teólogos A cidade de Nínive Tinha matado O pai de Jonas Porque o pai de Jonas Foi o último A tentar pregar A palavra lá Arrancaram a pele Do corpo do pai de Jonas Penduraram nos portões Os bárbaros Como um sinal É assim que a gente Trata esses evangelistim Que vem aqui Então Jonas Amaldiçoava A cidade de Nínive Porque ele não queria Que ninguém ali Fosse abençoado por Deus Aí Deus manda ele Pregar a palavra Aonde? Em Nínive Então na verdade Não foi Jonas Que tratou Nínive Foi Nínive Que tratou Jonas Você está entendendo Que Deus vai usar Nínive Pra tratar você? Qual é a sua Nínive? É aquela pessoa Que você não gosta É aquela irmã Que você odeia É aquele pregador Que você carrega Um ranço dele Deus vai pegar A tua Nínive Vai pegar uma situação Vai pegar alguém Vai pegar um processo Que você não gosta Pra melhorar você Pra melhorar você Pra melhorar você Porque Deus Quer tratar a crente Essa noite aqui Eu vejo o Pedro dizendo Se ele pedir pra gente Evangelizar a Samaria Eu Não evangelizo Aí eu vejo Bartolomeu dizendo Mas você vai ter coragem De dizer isso na cara Com certeza Eu demorei Pra entregar minha vida Pra ele Meu irmão infernizou A vida toda Pra mim Pra igreja Eu só fui em Lucas 5 Quando eu vi a pesca Maravilhosa Eu dei trabalho Eu dou trabalho O diabo fala na minha boca Eu digo não Aí a hora que eles estão chegando Jesus senta do lado De uma fonte Jesus é terrível Né gente Jesus senta do lado De uma E diz Ai gente Tô tão cansado Mas tô com fome Então vocês entram lá dentro E Compram uma comida Uns marmitex Pra gente Eu vejo o Pedro Olhando pra André Dizendo Eu não vou Eu não queria passar Pela cidade Ainda mais no Carrefour E no extra E na venda Eu não vou Aí eu vejo o André Dizendo Fala isso na cara dele Não Eu vou mandar pelo WhatsApp Porque tem gente Que tem uma coragem De mandar no WhatsApp Pra gente Coisas que aquela demônia Não falaria na tua cara Macumba Véia Numa pessoa Tem uma autoridade Pra falar algumas coisas Pra gente Inbox Que na cara Aquele Exu Não fala Que Deus te dê A mesma autoridade De falar na cara O que você fala Na internet Macumba Véia Olha os macumbeiros Que me perdoam Foi uma expressão Aqui que eu falei Aí você começa A observar Que todos entram Na cidade Pra comprar comida Sem questionar Só que Jesus Não vai Eu disse que Jesus Não Às vezes Deus nos dá Algo pra fazer Onde ele Não vai Eu não sei Se você já Foi fazer algo Pra Deus Onde você Se sentiu Sozinho Eu já Uma vez Eu fui fazer Um trabalho Numa aldeia Feiticeira Na África Então Selecionaram Alguns missionários Disse Foi na África Do Norte É Não sei se era Shimoe, Malaui Peti, Odondo Tem várias aldeias Feiticeiras Mas Fecharam o número De missionários Dizem Vocês vão Na aldeia Feiticeira Fazer trabalho Com as crianças E nós usávamos O material Da PEC Não sei se vocês Já trabalharam Com o material Da PEC Mas é uns carrinhos E é umas bonecas Com as cores Da salvação E como eu trabalhava Com o material Da PEC Aí Só que os feiticeiros Já conhecem o material Da PEC Porque já passou Giovanni C Já passou a galera Da Jocum Já passou a galera Da Hyde Becker E aí Vamos desenvolver Um outro material Aí confeccionaram Umas pulseiras Que eram semelhantes As pulseiras Feiticeiras Africanas Só que a nossa Tinha mais duas cores Para o plano De salvação Então nós tínhamos Que entrar na aldeia E amarrar As pulseiras No braço Das crianças E explicar Para elas Na encolha O plano De salvação E as crianças Nas aldeias Feiticeiras Elas são protegidas Para não conhecer O evangelho Então assim Lá a feitiçaria Pega e pega mesmo Quando nós chegamos Na África Os feiticeiros Fizeram um trabalho Na orla de Moçambique Colocando espíritos Dentro de ratazanas As ratazanas Entraram no alojamento Dos missionários Abriram a mala Pegaram o passaporte Com os nossos dólares E foram embora Que era com os dólares Que a gente ia comprar pão Ia comprar todas as coisas Existe uma feira Talvez você não sabe Eu como missionário Eu te trago Existe uma feira Na Nigéria Chamada Feira da Magia Negra Ali você consegue Comprar Pedaço de pulmão Rim Intestino Dente humano Pedaço de gingiva De orelha Para fazer Magia Negra A galera da Magia Negra Leva a religião deles A sério A galera da Umbanda Também A galera daqui Umbanda também A galera da Umbanda Xambá também A galera do Candomblé Também E você brincando De ser evangélica Quando eu comecei A fazer o trabalho Na aldeia Feiticeira Num momento Eu me senti Sozinho Parecia que A qualquer momento Eu ia ter que perguntar Espírito Santo E as vezes Deus nos faz Se sentir Para ver Até onde Nós somos O que somos Porque é fácil Você ser A do manto A manto fly A dergandoi Andas nagashai Aqui Quem você é Depois que Essas luzes Apaga E o som É desligado Quem você é Quando você chega Na tua casa Quem você é Quando ninguém Te vê Jesus disse Para os doze Vão sozinho Vão sozinho Vão Deus está Permitindo Você Ficar só Para descobrir Quem é você Tranqueira A Bíblia diz Que Davi Sozinho Davi tinha sete irmão Eliabe Abinadabe Natanael Simeia Radai Sete Ele era o oitavo Ah mas Tem passagem Que diz que ele era o sétimo Porque morreu um Ele subiu Mas para ele ser ungido Por Deus Ainda tinha que morrer seis Segundo Levíticos Mas Deus matou seis Para ungir Davi Não Pulou os seis E ungiu Davi Porque quando Deus Quer ungir a gente Ele pula Quem ele quer Olha quantos Na tua família Deus pulou Como assim Olha quem está aqui Você Irene Diga comigo Eu tenho Uma unção De Deus Aí você Começa A observar E a entender Que Jesus Manda eles Sozinho Davi sozinho Fazia o que? Matava leão e urso Você sozinho Faz o que irmão? Que quem tinha Construído Foi Jacó Por que que Jesus Ficou? Porque ele queria Ficar de boa Na lagoa Suave na nave Tranquilo como grilo? Não Ele já tinha Marcado uma agenda Ele já tinha Marcado uma Ele tinha Marcado uma agenda Com a mulher Mais difamada Da cidade Mais perseguida Pergunta para mim Por que? Porque ela fazia Rapa nos homens Da cidade Ela flertava mesmo Seja comprometido Noivo Casado Ela catava Ela pegava Geral Pegadora Pegadora Underline Arroba Hotmail Pegava Forte Eu fico imaginando Para aquela mulher Passa a luta O feio em si Passa a luta O feio é só um milagre Gente Eu digo também Que é verdade Aí as pessoas Tem gente que diz assim Para mim Ai pastora André Mas você é feio É que você não conheceu Eu antes Isso aqui É a melhor versão De mim Se você me conhecesse Antes Você falava Não Não foi Deus Que chamou Mas se a gente Parar para perceber Também A Bíblia mesmo Diz que beleza É um dom Quando a gente Tem amizade Com gente bonita Se a gente Não segura a mão De Deus A gente tem inveja Da pessoa Porque o feio Você do lado Da pessoa bonita O que sobrou Para você É ser feia É ser feio Mas a Bíblia diz Que toda beleza Tem seu tempo As vezes Não é que eu sou feio Eu fui bonito Passou rápido Você não viu Eu gosto desse versículo Porque é um abraço Em quem é feio Eu tenho certeza Que ela era bonita Ela pegava geral E Jesus marcou Um encontro com ela Marcou um encontro com Tinha dois horários Para tirar água Daquela fonte De manhã E no final da tarde Eu disse de manhã E no final da tarde Mas Jesus sabia Que ela escolhia Um horário Onde não ia ninguém Que era meio dia E sabe por que Ela ia ao meio dia? Porque ela não queria Encontrar A ex-cunhada A sogra Ela não queria Encontrar a vizinha Aquela líder Do círculo de oração Fofoqueira Ela não queria Encontrar aquele pastor Daquela igreja Ela não queria Encontrar ninguém E para fugir Da opinião pública Para fugir Da sociedade Ela ia ao meio dia Não tinha ninguém Ela ia ao meio dia Que não tinha Só que Jesus Chega ali Quinze Para meio dia Se você Chega antes Você chegou no horário Se você Chegou no horário Você chegou atrasado Se você Chegou depois Você não veio Disciplina É o segredo Do sucesso Se reorganiza Só quem se adianta Governa Quem está entendendo Diga eu A hora que A hora que ela Chegou Jesus Tinha chegado Ou ainda ia chegar Tinha chegado Ou ainda ia chegar Porque Jesus Sempre chega Antes Na hora certa Eu sei Diga comigo O meu Jesus Chega antes Ela já ia ao meio dia Para não ver ninguém Para não ver A hora que ela Olha ali na fonte Quem estava Um judeu Porque o judeu Não tem como Você não reconhecer O judeu Ele tem uns cachinhos Aqui Ele usa o kippah Ele amarra o talit Por debaixo da túnica dele Os judeus Eles usam uma tira de couro Que eles amarram assim No braço Eu ainda não estudei Mas tem essas tira de couro Que eu queria saber o que é Uma vez Eu peguei um voo De Nova York Para o Brasil Eu lembro em que país Eu estava Mas a conexão Era de Nova York Para o Brasil Aí de repente faz uma fila Aí entra dez judeus Vocês sabem já o pânico Que eu tenho de avião Cada um tem medo De alguma coisa Eu é de avião Eu assumo Só que é um medo Que eu venço Todas as vezes É um gigante Que eu derrubo Então eu entro no avião Já começo a chorar 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 Se a aeromoça Se a aeromoça Vier conversar comigo Eu agrido ela Não tem como Se você pegar um voo Comigo Se você pegar um voo Comigo Se você olhar para a minha cara Você tem certeza Que o avião vai cair Eu imprimo isso na cara E antes de viajar De avião Eu vejo todos os nossos reportagens De avião que caiu O filme Premunição O voo Noventa Então eu vejo tudo É uma coisa minha Esses dias eu viajei Com um pastor amigo meu A aeromoça estava falando No caso de despreciarização As máscaras cairão automaticamente Põe você Depois ajuda a pessoa Eu falei para ele Nem me ajuda A máscara caiu Já fui Não tem como Para mim não tem chance Aí eu vejo Eu ali tenso Em Nova York E sem o verbo To be na boca Aí entra 10 judeus na fila Aí entra 15 judeus na fila Entra 20 judeus na fila Entra 30 judeus na fila Entra 40, 50, 60 Quando eu contei 80 Eu liguei para minha mãe E falei Mãe Que eu me despeço das pessoas Eu falei Mãe Adeus Mãe Ela falou O que foi? Eu falei O avião Mãe Ela falou Está com defeito Está atrasado Eu falei Não Se a senhora ver O número de judeus na fila Esse avião vai cair com certeza É Deus separando o seu povo Ah gente Depois quando pousou no Brasil Eu descobri que era uma excursão de judeus Para conhecer esse templo de Salomão Na Celso Garcia A hora que ela bateu o olho E ela percebeu que era judeu Ela percebeu que era E ela já fechou a cara Porque mulher quando fecha a cara Nem pé de cabra abre E você quer ver uma mulher que fechou a cara Fechar Mas ainda é o marido cutucar e dizer Disfarça que está todo mundo reparando Para quê? A hora que ela fecha a cara Ela pega as ferramentas dela E começa Você não tirava água do poço fácil E aquela não era uma fonte nascente Era uma fonte reservatório Não minava Você tinha que tirar Ou era água da chuva ou do orvalho A hora que ela pega os equipamentos E começa a tirar a água Gelando Jesus Que Jesus Ninguém gela ele Ingelável Que Jesus Se não vinham cumprimentar ele Ele ia cumprimentar Se não adicionava ele Ele adicionava Se ninguém seguia ele Ele seguia Se ninguém dava like Ele dava like Ela não compartilhou minhas coisas Não compartilha dela Ela não me segue Eu não sigo Você é endemoniada Ivone Falei Ivone Assim avulso Não é revelação por nome não Aí você começa a observar E entender Que a hora que ela está Tirando água Virando a cara para Jesus Jesus olha para ela E diz assim Me dá um pouco de A pastora não me cumprimentou Eu não vou cumprimentar ela Aí a outra fala A outra é endemoniada Você viu que a pastora Nem cumprimentou você A pastora não te viu demônio Vai você cumprimentar ela Aí eu acho que aquela irmã Está estranha comigo Pergunta A irmã está estranha comigo Você vai bolada para tua casa Você já é toda bolada Jesus quebrava barreiras Ele quebrava Você vai bolada para tua casa Você já é toda bolada Jesus quebrava barreiras Ele quebrava Me dá um pouco de Ela faz assim Além de judeu É cego Você não percebeu Que eu sou samaritana A samaritana não conversa Com judeu E judeu não conversa Com samaritana Já vem ao meio dia Para não ver a cara de ninguém Para não ver a fuça de ninguém Jesus olha para ela E diz assim Se você soubesse Quem é que está te pedindo Você é que me pediria Ela olha para ele E diz assim Eu? Você não tem uma bacia Você não tem um balde Você não tem uma canequinha De escola pública Azul Mordida Você lembra aquelas canequinhas De escola pública Azul Que a gente mordia Tomando groselha Ah Só quem é do gueto É que sabe Só quem é Tem coisa Quem é de escola Particular Nunca vai ter essa emoção Aí poxa Você não tem nada Para tirar água Ele diz E se você me pedisse Eu te daria E se você beber dessa Você nunca mais vai precisar voltar aqui ao meio dia Oh Porque essa água vai romper em você uma fonte e jorrar para a vida Ela se interessou Aqui ó Me dá um gole Me dá um gole Jesus falou Claro que eu dou Só vai na tua casa chamar seu marido Olha Jesus Sacanagem né Nossa Pô Sabia que a mulher As vezes Jesus faz cada coisa que eu falo Jesus Pô Cutucou a ferida Aí hoje eu estou tão atrasanado pregando Se meu pai estiver assistindo Porque meu pai as vezes ele entra na transmissão Meu pai é de uma igreja que nada pode Muita doutrina Pá Hoje não tem como Aqui ó Ah escuta Jesus toca justamente na ferida Justamente na Sabe aquela área Que você se envergonha Sabe aquela área frágil Vulnerável Sabe aquela área que está quase te levando para o inferno É essa que Jesus vai tratar hoje aqui Sabe aquela situação que pega Sabe aquela situação que te envergonha Sabe aquele nome sujo Sabe aquela restrição no nome Sabe aquele vício de pornografia Sabe aquela fofoca Sabe aquela área que você sente É essa área que chamou a atenção de Jesus E ele entrou aqui essa noite E ele manda eu te dizer Vou dar vitória Vou dar vitória Vou dar vitória Vou dar vitória A hora A hora que Jesus toca na ferida dela Ela diz Eu sabia que você não era profeta Eu sabia que você não é ungido de Deus Porque se você soubesse Você saberia Ah se você fosse de Deus Você saberia que eu não sou casada Jesus disse Agora você disse uma verdade Eu gosto dessa parte Quando Eu vou ficar um pouco desse lado Agora você disse uma verdade Sabe o que dá a entender? Que até aquele momento Ela só tinha Mentido Sabe quando a pessoa passa a vida toda Mantendo um personagem? Sabe quando a pessoa passa a vida toda Levando para uma igreja Uma pessoa que você não é? Hipócrita Sabe o que é hipocrisia? É uma falsa manifestação do caráter É quando você mostra para todo mundo Quem você não é Porque você é bagaceira Carniça véia Ai pastor André Mas eu tenho um monte de fraqueza Não tem problema Deus também tem Eu disse isso em uma igreja Quase fui apedrejado Quando eu disse que Deus também tem fraqueza E Deus tem Ai pastor André Qual é a fraqueza de Deus? Deus Poderia ter se apaixonado E ter amado uma pessoa tão melhor Do que eu e você Deus poderia ter juntado Aqui na Trazendo Cristo às Nações Só uma galera Sem defeitos Com qualidades Princípios Moral Valores Qual é a tendência Qual é a fraqueza de Deus? Se apaixonar por gente Tão bagaceira Que nem eu ia ser Diga comigo Não há nada em mim Que o faça Desistir Aí você entende Que Jesus tocando na ferida dela Ele consegue tirar dela uma verdade Ele consegue tirar dela uma Chega de passar a vida toda na igreja Brincando de esconde-esconde Chama o pastor Marcelo E diz Pastor eu sou isso aqui Chama a pastora Tânia E diz Pastora eu sou isso aqui Ainda posso congregar aqui? O nosso erro é colocar o evangelho Dentro de uma caixa E dizer Que você tem que servir a Deus Desse jeito Vestida desse jeito Falando desse jeito Aí fica um monte de marionete Um monte de gente Interpretando um personagem Porque você não é Você não é tudo isso aí Uma vez eu fui pregar em um congresso na Europa E aí eu fiquei com vários pregadores conhecidos no Brasil Nós ficamos no mesmo hotel Aí a igreja colocou dois pregadores em cada quarto Para economizar Todo o valor Porque em libra ou em euro É muito caro E aí eu fiquei com um pregador E batendo papo a madrugada toda Papá, rindo, contando casos Aí no outro dia era ele que ia pregar Aí ele pegou o microfone e diz Estava eu essa madrugada orando E conversando Não estava nada E durante a madrugada Clamando a Deus Deus me deu essa palavra Eu falei, imagina Porri uma madrugada toda Contando até piada Eu falei, Espírito Santo Que hora que ele orou? Mas por quê? Porque a igreja gosta de ouvir Que o pregador orou Que não dormiu Que não riu Que não se divertiu Ah, vai pentear macaco? Com medo da opinião Que as pessoas vão ter ao nosso respeito A gente se sabota A gente se anula A gente começa a se tolir Sabe, a gente começa a se diminuir Para ser prioridade para algumas igrejas Na hora da agenda A gente começa a se podar Para caber no meio gospel Estou fora Uma vez um amigo meu disse assim É, você tem que parar de pregar desse jeito Eu falei, por quê? Porque senão os pastores vão fechar a porta para você Deus disse assim para mim Quem é que abre a porta para você? Eu nunca preguei uma mensagem Para ser convidado de novo Às vezes até acontece o contrário Fui pregar na igreja do pastor Silas Malafaia Você sabe, lá na sede, né? Nunca mais volto O que eu fiz lá É imperdoável Não dá Não dá Não dá O povo foi para o canal da Devec Começou a escrever toda coisa Escrever toda coisa Que a Devec arrancou minha mensagem do canal Ai, gente Tem coisa que a gente não consegue resolver em vida Agora Um monte de gente disse É, você vai pregar lá Tem que mudar teu jeito Tem que pregar de outro jeito Irmão, é isso aqui Eu não vou perder a minha identidade Para caber em igreja nenhuma Eu não vou me fazer de uma pessoa que eu não sou Para ter mais agenda Sabe qual é a raiva do diabo? É que você é isso aí Quem gostou, gostou Quem não gostou, que dê glória Hoje o Senhor manda eu te dizer Eu vou trazer, eu vou trazer verdades Eu vou trazer verdades Quem quiser manter a amizade, mantenha Quem quiser continuar congregando aqui, continue Mas aqui vai ter verdade Aqui vai ter verdade Aqui vai ter verdade Agora 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 você disse uma verdade Porque você teve cinco homens Você teve E esse que você está é casado Você está em adultério Ele é da vizinha Ela ficou branca Toda constrangida Como é que ele sabe O que ninguém vê Jesus vê O que você não contou para ninguém O Senhor sabe Imagine dez coisas que você faz Debaixo da cama No escuro Jesus viu Ela disse Você realmente é um profeta Porque sabe dos seis homens Que passaram na minha vida E toda mulher só tinha direito de ter um Se engatasse um segundo relacionamento A sociedade já discriminava E ela tinha seis Imagina, né? Gret Você como? Já na época Já, gente Toda sentenciada Toda discriminada Olha para mim Olha aqui Ela disse assim para ele Essa hora que me chama a atenção Ela disse assim para ele O teu povo diz que o lugar certo para servir a Deus É em Jerusalém O meu povo diz que o lugar certo para servir a Deus É na montanha de Samaria O que você me diz? Ela podia ter perguntado tanta coisa Por que meu primeiro casamento deu errado? Por que meu segundo casamento deu errado? Por que meu terceiro lance deu errado? O meu quarto lance deu errado? Por que meu quinto lance? E por que agora eu estou interessada em homem comprometido? Não, só uma coisa incomodava ela Até o dia de hoje eu não sei se é na Assembleia Se é na Quadrangular Se é na Batista Se é na Trazendo Cristo Qual o lugar que eu devo servir a Deus? Sabe o que me faz entender? Que aquela mulher queria servir a Deus Desde sempre Mas ela estava confusa Porque o próprio povo de Deus Está dividido Por causa de preconceito Por causa de doutrina humana Por causa de religiosidade A gente está perdendo almas, irmãos Esses dias começaram a dizer lá em Sorocaba Que a igreja que eu pastoreio É uma igreja de porta larga E é mesmo Você vê o tamanho da porta Eu corro ela assim, ó Ó, a porta é do tamanho desse pedaço aqui da galeria Você tem que entrar Quem somos nós para dizer que essa irmã não pode estar aqui Aquele irmão não pode estar aqui Quando Jesus chamou Judas Não o Tadeu O Iscariotes Sabe o que Jesus disse? Você fica na tesouraria Contando os dízimos e a oferta Ele era ladrão Ele ia roubar a igreja E mesmo assim Jesus deu um cargo para ele Sim ou não? Jesus estava ensinando para mim e para você Na minha igreja Todo mundo tem que ter oportunidade Por isso que Pedro não queria servir Jesus Porque Pedro congregava com João Batista E lá era rigoroso O povo de hoje Congregaria com Moisés Mas não congregaria com Jesus Por quê? Porque na igreja de Moisés Dava para matar quem errava E é isso que o povo quer Matar e não perdoar Diga comigo Senhor Me ensina A arte Da pesca maravilhosa Que é lançar a rede E puxar tudo O Senhor escolhe Quem fica e quem não fica Eu e você vamos pescar tudo Quem decide quem fica E não fica na trazendo Cristo às nações É Deus Você fica na tua É Deus Você fica na tua É Deus Você fica na tua Quem está entendendo? Diga eu Eu Jesus disse assim para ela O meu povo diz que é em Jerusalém O teu diz que é na montanha Sabe o que eu digo? Ela disse o que? O que? O que? Jesus Ele diz A hora É chegada E a hora É agora O meu pai Não procura Jerusalém Não procura Samaria Ele procura Adorar Que adore a ele Não só em espírito Também tem que ter E aonde estiver alguém Em espírito E em Esse é o lugar certo Não é a igreja Que faz você É você que faz a igreja Por que? Porque a igreja é você Pergunta para quem está perto de você Que tipo de igreja você está sendo? Olha para quem está do outro lado E diga assim A religião te ensinou ir para a igreja Jesus te ensina a ser igreja A religião me ensinou a ir para a igreja no domingo Jesus me ensinou a ser igreja na segunda A religião me ensinou a ficar entre quatro paredes Jesus me ensinou a empurrar as quatro paredes E entender que o evangelho tem que ser levado para fora O evangelho tem que ser levado para fora O evangelho tem que ser levado para fora Diga comigo Me ajuda Senhor A hora que Jesus disse Que o segredo não estava no lugar Estava na pessoa Não estava no lugar Estava na Ela deixou o cântaro de água E foi para a cidade A hora que ela chegou na cidade Ela fez Ei! Moradores de Samaria Me ouçam Eu acabei de ter um encontro Com um grande profeta Na fonte de Jacó Ele revelou minha vida Ele me confrontou Ele trouxe para minha vida Uma nova história Estou liberta Estou curada Estou experimentando uma vida abundante Ele está na fonte O nome dele é Jesus Ele muda o quadro Ele reverte a situação Ele muda o cântico E nos dá o poder De viver um tempo de virada Enquanto ela está pregando na cidade Os doze estão perguntando para Jesus O que você está falando com ela? Você conhece a fama dela na cidade? Você viu o face dela? Os decotão dela Os bico que ela faz A roupa que ela põe Você viu as frases Que ela põe no face? Ela não presta Jesus abre um sorriso para os doze E diz Vocês não entenderam nada Eu vim para esses Ele é para a irmã do saião E ele é para a irmã da sainha Ele é para o obreiro de gravata E para o outro de baby look Que parece que a qualquer momento Vai estourar De tão apertada Diga comigo Senhor Me ajuda? Enquanto eles estão questionando Jesus Daqui a pouco Eu disse Toda a cidade Eu disse Estava lá na fonte Toda a Estava lá na Os discípulos brigando Eu não prego nessa cidade Eu não prego nessa cidade Se me agendar nessa cidade Eu não prego Eu não evangelizo Jesus disse Eu vou ficar me humilhando para os doze E pregar o evangelho nessa Nessa Eu posso levantar A mais tranqueira dessa cidade Para fazer isso Você acha que a obra de Deus Vai parar por causa de você irmã? Que é preguiçosa Sem vergonha Você acha que a obra de Deus Vai parar por causa de você irmão? Que é todo vagabundão Não quer fazer nada Não atraindo as nações Olha até rimou Trazendo Cristo as nações Olha para quem está perto de você Se você Não quer fazer nada Mas trazendo Cristo As nações Deus vai levantar quem quer Se Jesus levantasse os doze Para pregar em Samaria Sabe quem ia ouvir os doze? Ninguém Porque os samaritanos não gostavam de Então Jesus disse Para pregar para samaritano Eu vou levantar uma E Jesus levantou aquela Que era a referência Que era modelo Que era um exemplo Às vezes a gente quer ver Deus em quem é referência Em quem é modelo Em quem é exemplo Sabe o que eu acho lindo em Jesus? Ele ganhava almas Conseguindo enxergar Deus No pecador A Bíblia diz que de todos os discípulos O que menos deu trabalho foi Judas O que mais deu trabalho foi Pedro Tudo que Pedro falava Queimava o filme de Jesus Tudo que Pedro fez Para atrapalhar Jesus Ele fez Judas nunca deu trabalho Mas também quando deu Seja um Pedro atrapalhado Mas não seja um perfeito Sabe qual é a raiva do inferno? Às vezes você é zoada Mas seu coração ama ele Você já deu várias mancadas Mas você está nas madrugadas chorando E quando você faz jejum É verdadeiro Sabe qual é a fúria do diabo? É que a opinião que as pessoas sustentam Ao seu respeito O preconceito e a discriminação dos religiosos Não vai impedir a glória do Senhor Que há de ser revelada na minha e na tua vida Sabe o que eu acho mais lindo? Quem ganhou aquela cidade inteira para Jesus? Foi os doze? Foi os doze? Foi a mulher que era enrolada com o relacionamento? Quantos homens já tinham passado pela vida dela? Quantos? Jesus era o sétimo E Jesus queria beijar a boca dela? Queria flertar com ela? Ter uma noite de prazer com ela? O teu erro é ficar procurando isso nas pessoas Você não precisa casar, irmã Agora você precisa de Jesus Ah, precisa arrumar um namorado Não, você precisa de Jesus Ah, me está faltando homem Não, está faltando Jesus para você Quando você se encher de Jesus Tudo na tua vida muda O problema é que a gente fica Procurando nas pessoas Aquilo que só Jesus pode nos dar O problema é que a gente fica Se perdendo no descaso de qualquer um Por não entender qual é o nosso valor Sabe o que Jesus fez? Aquela mulher se reconhecer E entender que ela ainda era capaz Ela ainda tinha potencial Ela ainda tinha valor Ela ainda tinha habilidade Ela ainda tinha competência Até quando você vai deixar Quem passou pela tua vida Arrancar o teu melhor? Quantos relacionamentos você teve? E agora eu não estou falando Só de relacionamentos amorosos, não Eu estou falando de relacionamentos familiares Na igreja Na amizade Quantas pessoas passaram pela tua vida E roubaram a tua essência Roubaram a tua identidade Roubaram preceitos Roubaram princípios Hoje Jesus está aqui Ele manda eu te dizer Vou te devolver tudo e vou te usar Vou te devolver tudo e vou te usar Vou te devolver tudo e vou te usar O Senhor manda eu te dizer Para mudar uma cidade Eu não preciso de doze Eu só preciso levantar uma Trazendo Cristo às nações Eu não preciso levantar dois, três ou quatro Se eu levantar pelo menos uma mulher aqui no Glória Se eu levantar pelo menos um homem aqui Na rajada de línguas estranhas Eu já mudo o Guarulhos Eu já mudo o Guarulhos Eu já mudo o Guarulhos Para mudar essa cidade O Senhor não precisa de uma comitiva O Senhor não precisa de doze Ele só precisa de um jovem Cheio do Espírito Santo Que deixe o cântaro na fonte E diga Eu quero, 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 eu quero Ele só precisa de uma jovem à disposição Ele só precisa de um rapaz à disposição As pessoas estão olhando para você e dizendo Ele não As pessoas estão dizendo para você Ela não O Senhor manda eu te dizer Sou eu que estou conversando contigo essa noite Sou eu que estou te ativando essa noite Sou eu que estou permitindo você renunciar o cântaro E ativar essa cidade Pelo poder da palavra que eu estou desenrolando na tua boca Só quem acredita no poder da palavra Só quem acredita no relacionamento com Cristo Só quem acredita na presença de Jesus Enche o teu peito de brasa Coloca óleo na tua lâmpada Chacoalhe a tua leveira Limpe a tua voz, limpe a tua voz, limpe a tua voz Jogue as suas mãos para o alto agora, agora, agora E dê uma rajada, uma rajada, uma rajada Uma rajada de glória Enquanto você dá glória, Deus libera a rede Enquanto você dá aleluia, Deus te leva ao alto mar Enquanto você fala em língua estranha Quem está do teu lado Será batizado com o Espírito Santo Eu estou pregando, estou sentindo Jesus na casa Eu estou pregando, eu estou sentindo Ele na casa Alá, babarabá, sôrebal Ribibarabá, sôrebal Contriacalabá Ribadarabá, sôrebal É tempo de pesca É tempo de pesca É tempo de pesca É tempo de pesca Diga comigo O mistério da pesca Está comigo Só um samaritano Conseguia falar na linguagem dos Samaritanos Ei Só os samaritanos Conseguem falar na linguagem dos Será que Você acha que Jesus ia levantar um judeu Para pregar para o samaritano Se ele podia levantar um samaritano O nosso problema é que a gente está procurando conhecer Só a linguagem Do evangélico E aí terra, vajo, plaplipo Ei terra, manto Se um ímpio olha para você e diz O que é isso? Derrame? A mesma coisa de eu dizer para você Relaciona aí para mim Um acorde É Relaciona dois ou três acordes aí Agora faz o seguinte Faz uma tônica para mim Uma tônica Uma dominante Uma subdominante Ok, uma subdominante Agora eu vou mais pesado Um trítono Talvez você esteja aí no teu lugar O quê? Isso é uma linguagem de músico Um músico consegue conversar com outro Agora você perguntar para mim O que você toca? Só a campainha E por que você está falando com ele desse jeito? Porque eu fui estudar a linguagem do Para entender eles Eu tenho na minha igreja Só conhece Só conhece a linguagem do skatista? Quem é? Só conhece a linguagem de um militar? Quem é? Você deve ter algum militar aqui O jeito deles conversar é diferente O jeito deles abordar você é diferente O jeito deles parar é diferente Só consegue conversar Com quem é jogador de futebol Quem é? Jesus disse Eu vou levantar um judeu Para ganhar samaritano? Não, eu vou levantar um E vou levantar o mais zoado Só consegue falar com quem Tem problema na sexualidade Quem já teve Só consegue entender um adúltero Quem adúlterou O problema é que você está Se cortando emocionalmente Se mutilando espiritualmente Por achar Que só porque você fez Tudo o que você fez O meu Jesus não pode te usar Você trabalha no hospital Você é enfermeiro E você está esperando Que Jesus me use Lá naquele hospital Você já está alarma Bota eu para jogar futebol Eu não sei Eu sou perna de pau Sinistro com força Até o 10 Então você acha que eu vou ganhar A galera do futebol É você que gosta de futebol Prega para que ele se aperta De você e diga O Senhor quer te usar Na sua samaria Só vai conseguir ganhar Aquelas fofoqueiras Você que é fofoqueira Irmã Você fica na casa dela Elas ficam na sua casa Porque você é igual Saravá Ah, mas Deus não pode usar A fofoqueira Pode Deus usa quem? Ele Onde ele Nós que precisamos Deixar isso acontecer Vamos entender Qual é a nossa samaria Qual é a nossa Porque é ali Que Deus quer nos usar Ah, mas eu não sou Daquela esfera Então estuda aquela esfera Hoje eu consigo conversar Com um músico Hoje eu consigo entender O coração de um músico Por quê? Porque eu fui aprender A linguagem Porque aqueles que tocam E ainda não tocam Para Deus Eu consigo tocar eles Através da palavra Porque alcancei a linguagem Hoje o Senhor Manda eu te dizer É você, Samaritana É você, Natanael É você, Zelote É você, Judas Tadeu É você, Felipe É você, Tiago Filho de Zebedeu É você, Tiago Filho de Alfeu É você, André É você, filho de Barjonas É você, Tomé Que eu quero do meu lado Porque eu quero te usar Diga comigo É na minha medida É na minha porção Que Deus vai fazer Aplaude a ele essa noite Aplaude a ele essa noite O Senhor Tem pressa E o Senhor E o Senhor manda eu te dizer Não dá mais Para mim esperar Eu estou essa noite Acelerando O que eu tenho com você Ninguém É muito Ou menos Para o reino Todos nós temos o nosso lugar Eu sou muito para Deus Eu sou pouco para Deus Ninguém é muito ou pouco para ele Todos nós carregamos A medida certa Para vivermos o milagre E para que, príncipe Você se diminuindo tanto Por que você se ferindo tanto E se achando tão insignificante Sendo que um dos motivos de Deus Fazer esse culto Essa noite É por tua causa Campeão Teu coração Está quase explodindo No peito Esse nó na garganta É desde 2018 E essa vontade De sumir Desde 2005 O Senhor manda eu te dizer Cortei laço de acidente Fechei tua sepultura Livrei você De acidentes Tu és um milagre No meio da tua família Porque a chance De você estar vivo Era pequena Porque desde o ventre Da tua mãe Eu venho cuidando de você E tu acha Que eu, Senhor Vou desistir Nem que você queira Diz o Senhor Solta o cântaro Porque a partir de hoje Começou algo novo Da parte de Deus Na tua vida Já que é para aplaudir Aplaudi a ele Com vontade Sabe quando a gente Sabe quando a gente Sabe quando a gente Passa a vida toda Se diminuindo Se desvalorizando Se abandonando Se deixando Para caber na vida De uma pessoa Que nem merece Sabe quando a gente Passa a metade De uma vida Provando O que a pessoa O que as pessoas Achavam da gente Na outra metade O Senhor Manda eu te dizer Chega De fazer Fundos e mundos Para agradar Todo mundo O que importa Para Deus Agora é você E Deus disse Para mim Que a irmã Não está bem E que esses dias Tu disse Deus Ou o Senhor Faz algo na minha vida Ou para mim Não dá mais Labas Torebadarassávia Você sabe O que significava Para aquela mulher Estar no sexto Relacionamento Que estava dando errado Ela chegou a pensar Em algum momento Eu não nasci Para ser feliz E você disse Para Deus Isso esses dias Deus Eu acho que Eu não nasci Para ser feliz Porque não é possível O inferno Que eu estou passando Dentro daquele lugar Só que a vitória Que eu não dei Para a sua mãe Não dei Para as suas tias Não dei Para nenhuma mulher Na tua família Eu estou liberando Para você Essa noite Comece a entender Que o inverno Passou Percebeu Que a chuva Já parou Entendeu Que dia 21 de setembro Começou a primavera E o teu tempo Talvez ela Talvez ela tenha Talvez ela tenha se Feito De uma Para agradar O primeiro homem Talvez ela tenha Levantado outro personagem Para agradar O segundo homem Talvez ela tenha Tentado ser Uma outra mulher Para o terceiro Para o quarto Para o quinto Sabe quando a gente Sabe quando a gente Passa a nossa vida Tentando agradar Os outros Sabe quando a gente Começa a enterrar Planos Sonhos Projetos Sabe quando a gente Começa a enterrar O que a gente quer Por causa do que o outro Quer Chega Deus hoje está priorizando Os seus projetos Os seus sonhos As suas vontades E o que você quer Deus percebeu O âmbito familiar A qual você cresceu Um dia talvez Você vai pegar o microfone E vai contar Para essa igreja O que você passou Na sua infância Se é que dá Para dizer que a irmã Teve infância Porque você pulou Uma etapa Tão grande E teve que fazer Coisas na sua casa Que você sabe Que era coisa de adulto Sabe quando você Perde a infância Perde a adolescência Por causa de responsabilidade Compromissos Que só era para você Ter tido aos 18 E aos 21 anos Sabe quando Tudo que a gente quer É ir embora É sumir É se distanciar De papai e mamãe Sabe os traumas As feridas profundas Sabe o complexo Sabe a rejeição E os abandonos Que até o dia de hoje Te perturbam Deus viu Sabe quando você Acha que você É pouco para todo mundo O Senhor também viu E o Senhor E o Senhor manda eu te dizer Te prepara Porque até daquele lugar Onde você mora Eu vou te arrancar Porque o que tinha Para dar ali Já deu Eu Senhor Vou te proporcionar A glória da segunda casa E ela será maior Que a da primeira Entenda Que em lugar de vergonha Eu tenho dupla honra Para ti E para cada dia De humilhação Eu te darei Dois Três de exaltação Pode se preparar Porque a partir de hoje Eu fecho uma aliança Contigo nesta igreja E deixo claro Que o tempo Da tua vitória Chegou A igreja Aplaude ao Senhor Jesus Tem três passagens Na Bíblia Dizendo que Deus Carrega Um cálice E a Bíblia Diz que esse cálice Ferve urina Nesse cálice Ele ferve Fezes E o nome Que ele dá Para esse cálice É o cálice Da ira E a Bíblia Diz que Deus Preparou esse cálice Para dar A beber A alguns O Senhor Manda eu te dizer Eu tenho três Preparado Só me diga O nome de quem você Quer que beba A vingança Pertence a mim No teu coração Você liberou já No teu coração Você já Absolveu Mas eu Teu Deus Não Porque não é nem o fato De ter tocado Em ti Não é nem o fato De ter encostado Na unção Que eu Derramei na tua cabeça Isso é inquestionável Porque levanto quem quero Da forma que quero Do jeito que quero E uso quem quero O problema O problema é que Prejudicaram a minha obra Prejudicaram o meu reino Prejudicaram o meu governo Digo eu Senhor Antes da meia noite Me dá três nomes Porque os cálices Serão endereçados A igreja aplaude ao Senhor Se coloca de pé Aonde você está Diga pra quem está perto de você Chega de ter uma vida Ao meio dia Escuta Sabe por que ela só tinha uma vida Ao meio dia? Porque ela não aguentava mais A opinião que a sociedade Sustentava a respeito dela Ela já não suportava mais Os comentários Sabe as conversinhas Que faziam dela Em box No direct Ela já não aguentava mais O que as pessoas achavam dela Ela já não suportava mais Encarar as pessoas Era uma mulher Que já tinha uma ferida Maior que o coração Era uma mulher Que não conseguia se livrar Do nó na garganta Era uma mulher Que tinha lágrimas Presa no olhar Era uma mulher Era uma mulher que já tinha Se decepcionado com um Com dois Com três Com quatro Com cinco E agora com seis Sabe quando nós tivemos Uma vida de decepção Sabe quando nós tivemos Uma vida De traumas De pessoas que passaram Na nossa vida E nos roubaram Nos traíram Nos enganaram Mentiram Sabe quando A gente pergunta Deus em quem acreditar Sabe quando Toda essa vida De decepção Nos afasta De quem ele é Nos afasta Daquilo que ele tem conosco Sabe quando nós temos O nosso ministério Abatido Por causa de pessoas Que a vida toda Parece que viveram Uma vida cristã Para matar a gente Hoje você não consegue Congregar em igreja nenhuma Hoje você não consegue Se manter firme Todo mês Na santa ceia Hoje você não consegue Desenvolver teu ministério Por causa de tudo Que você já passou Com uma crentaiada Tem pessoas aqui Que não conseguem Se firmar com Jesus Está me ouvindo? Não consegue se firmar com? Por causa de tudo Que você já passou Com gente que disse Que era crente evangélico Gospel E o Senhor Manda eu te dizer Hoje Esse culto É só para você Que se decepcionou Tanto Escuta Que se decepcionou Que hoje Para você confiar Em alguém É só Deus Tem pessoas Que já foram tão feridas Se existe um lugar Onde a gente Não foi preparado Para ser ferido É dentro de casa Ninguém foi preparado Para ser traído Por mãe Por pai Por irmão Por irmã Por sogra Por sogro Por marido Por esposa Você sabia que psicologicamente As feridas mais difíceis De tratar São aquelas que foram provocadas Por gente da nossa família E tem gente E tem gente que hoje Entrou aqui sangrando Deus me falou Que não tem como você viver Uma pesca maravilhosa Enquanto ele não te tratar Na fonte Sabe o que eu vejo Em João 4 Uma fonte Do lado de outra fonte Ela chegou Por causa da fonte De água E ela teve que Ser tratada Na fonte de Jesus O Senhor Manda eu te dizer Eu estou usando uma fonte Para que você chegue Nessa fonte Que sou eu Tem pessoas que entenderam Que a palavra foi para você E hoje você precisa Precisa Se absolver Precisa deixar ele Remover essa culpa Que você sente Por ser Quem você é Olha aqui para mim Não deixa ninguém Te fazer Se sentir culpada Por você ser Quem você é Não deixa ninguém Fazer você Se sentir envergonhada Por ser quem você é Você é isso aí O maior interessado De mudar você É Jesus Se ele não mudou ainda Quem está do lado Que aceite Olha para quem está Perto de você Diga assim Chega De se diminuir Para caber Na religiosidade Nos dogmas E nas doutrinas Humanas Jesus Quer reatar Com você Olha aqui para mim Olha aqui para mim Só quem hoje Entrou sangrando Só quem hoje Encontra uma dificuldade Imensa De firmar com Jesus Por causa de tudo Que já fizeram com você Só quem hoje Sente a dor De uma decepção Que ainda não foi Que ainda não foi Resolvida Sente a dor De uma decepção Que ainda não foi Resolvida Só quem hoje Precisa ser Absolvido Pelo Senhor Através da palavra Só quem hoje Precisa ser Absolvido Pelo Senhor Através da palavra Sai do teu lugar E vem aqui para o altar Quem entendeu Que não dá mais Para você se sentir Envergonhado Por ter feito algo Que você entendia Que não dependia Só de você Vem para o altar Não espera juntar Dez pessoas aqui Para você vir não Tem gente lá na galeria Tem gente lá na galeria Que precisa descer E vem para o altar Vem moça Vem menina Deus quer te usar Deus quer te levantar Deus quer te ativar Cutuca essa pessoa Do teu lado Diga para ela Você não vai não Diga para tua esposa Eu estou indo lá Você vem comigo Diga para tua namorada Eu estou indo lá na frente Você vem comigo Ou vai deixar eu sozinho Deus está reatando Deus está renovando Deus está restaurando Relacionamentos aqui Com pessoas Vem Vem Você precisa voltar A tomar santa ceia Eu estou indo lá na frente Eu estou indo lá na frente Que bom que você veio Que bom que você veio Que bom que você veio É com você É com você Está entendendo que é com você Para de se machucar Para de se inferiorizar Mano, você é inteligente Você tem um dom Sinto o cheiro de Jesus Em você E Deus vai permitir Você viver o que o teu pai Não viveu Você não é teu pai A sua história Vai ser diferente Você está entendendo Vai viajar Deus vai sofrer Deus vai honrar Deus vai te dar Palavra Deus vai te dar Conhecimento Deus vai te dar Uma música Você vai ganhar Almas onde você Nunca imaginou ganhar Isso aqui é uma pesca Maravilhosa Que está acontecendo Essa noite Você era para ter sido Abortado Foi Deus que sustentou A gravidez Esses dias Tu pensou até Em se matar Meu pensamento foi Para que viver Não seria melhor Se eu tivesse morrido Cadê teu pai Que nunca te abraçou Nunca te beijou Nunca disse que Solucionando Essa ferida E esse machucado Dentro do teu peito Eu vejo Deus Trazendo dias melhores Há uma unção Sobre a tua cabeça E ela está sendo Derramada hoje Toda a igreja Diga comigo O Senhor Sempre traz Uma grande pesca Através De um improvável De um improvável Sabe qual era a probabilidade De eu estar pregando O evangelho zero Sabe qual era a probabilidade De você estar Apacentando uma igreja Como essa Deus é apaixonado Pelos improváveis Aqueles que o povo Olha e diz Ele Fecha a tua cabeça Eu vou passar Para o anjo Dessa igreja Ele vai liberar Uma palavra De ordem profética Sobre a tua vida Você que está aqui No altar Vai experimentar Algo novo Nas próximas 24 horas Dessa igreja para falar com ti.